Segura aqui, vai vir em cima da gente, mano, olha o jeito que ele tá, filho, olha lá, mano Aí ele volta Let's see if it's open first, okay, so it's opened Okay, it's open, alright, so we'll go in, and we lock You can't tell me you've ever seen that before That's the first time I tried the key because I always have the unlock and lock I've never seen that Dave! I love you! Oh wow! Obrigado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? MIA. Oh Oh my god Wow Oh Are you taking pictures? We're just going to get electrocuted in here We're not touching no metal or anything So we're good I think Oh Gee Oh my gosh Get away from the door Get away from the door Oh 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 That's Oh 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 Tchau. 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 Tchau.